É o Paraná, cantando lobisome pra você. Já tá doidão já? É o meia doente, eu viro um lobisome. Lobisome, lobisome, lobisome. É pingue foguete, o couro come. Vem aqui, Pedrão. Tem que ir de frente, de frente, de frente aqui, por favor. Traz a bater aqui. Pai, pensa no cara sem vergonha, mano. É esse daqui, pai. Bebe? Não. Tem que ter vergonha na cara, jo. Porra. Assim não tem base